Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. Começa agora o Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. A Comissão de Assuntos Municipais se reuniu hoje de manhã com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave. O objetivo foi discutir os impactos das enchentes na região. José Tomé, prefeito de Rio do Sul e presidente da Amave, relatou o número de atingidos na região que chegou a 78.517 pessoas. Desse total, 21.927 pessoas ficaram desalojadas e outras 3.191 desabrigadas. Em valores, os prejuízos ultrapassam R$ 784 milhões. José Tomé ainda solicitou auxílio da Alesk por meio da Comissão de Assuntos Municipais na busca por recursos para obras de redução das cheias da Bacia do Vale do Itajaí. Esse momento difícil que vivemos, bastante desafiador, de muita perda, de muitos danos materiais, infelizmente também humanos, econômicos muito fortes. E a gente poder aqui trazer esses dados aos parlamentares e buscar algumas soluções. A gente vê boa vontade do governo do estado nesse momento de aportar recursos na pasta da defesa civil para obras estruturantes. Isso é muito importante, bem como o governo do estado seja o agente de cobrança junto ao governo federal para que saia, por exemplo, no novo PAC, essas obras. Existem sete microbarragens que estão previstas às execuções, além dos melhoramentos da bacia do rio. Diques, canal extravasor no rio. São obras de bilhões, mas está provado que saindo do papel diminui impactos. Uma associação bastante ampla, 28 municípios, mais de 300 mil habitantes, que passou por dificuldades agora nessa cheia, como toda Santa Catarina. E ele, preocupado com isso, veio também nos colocar a par da situação, veio também falar sobre os investimentos, sobre a força da sua região. E acredito que é uma oportunidade para a Assembleia de aproximação daquilo que a gente propôs, trazer as associações para aproximar da Assembleia. A reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura da LESC contou nesta terça-feira com a participação do presidente da Comissão de Pesca Artesanal do Litoral Norte, o senhor Luiz Américo. Ele destacou pontos que foram debatidos durante a primeira semana da pesca artesanal, que aconteceu em Brasília, e também apresentou aos deputados as principais demandas do setor. Existem legislações que estão sufocando o setor pesqueiro catarinense e nacional. Dentre elas, eu destaco a portaria 148 e 354, que são derivadas da portaria 445. E essas portarias obrigam os nossos pescadores a descartarem toneladas e toneladas de peixes mortos ao mar todos os dias. Então, nossos pescadores estão jogando ômega 3, comida de qualidade, ao mar todos os dias, enquanto o próprio governo federal, na contramão, ele diz que existem 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar, passando necessidade, passando fome. E nós estamos descartando cação, arraia ao mar todos os dias. Podemos provar, comprovar tudo isso. E, inclusive, agora, eles estão querendo incluir a curvina. A curvina, que é a principal espécie capturada pela pesca artesanal. E a terceira, a principal espécie da pesca industrial. A nossa vinda até a Comissão da Pesca aqui da Alesc é somar força junto com os deputados, que já vem se debruçando em cima desses assuntos, para que juntos podemos conseguir alterar essas legislações, incluindo o PL 347-22, que é o PL que veda a pesca do arrasto tracionado. Esse PL vai proibir que 90% da frota artesanal e 50% da frota industrial do litoral norte catarinense deixem de existir. Ou seja, são mais de 10 mil famílias que dependem diretamente da pesca de arrasto tracionado em Santa Catarina. A matéria estabelece que, em projetos de licenciamento ambiental ou de planos de corte, esteja prevista a contratação de mão de obra especializada de meliponicultor técnico para a remoção de florestas nativas e a realocação de ninhos de abelhas naturalmente instalados nas áreas a serem desmatadas. Além disso, será obrigatório o fornecimento de relatório indicando a ausência de meliponíneos, junto à documentação, para a liberação do licenciamento. O texto é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e relatado pelo deputado Fernando Krelin, do MDB. É uma alteração, uma simples alteração, na política estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura, e também do programa estadual de apicultura e meliponicultura, meliponicultura são as abelhas sem ferrão, para que nos licenciamentos ambientais tenham sim a necessidade de mão de obra qualificada para a remoção dessas colmeias de abelhas aqui em Santa Catarina. Então, realmente, é facilitando e cuidando mais do meio ambiente como realmente a gente precisa cuidar. Então, é apenas uma simples alteração para que a gente tenha realmente essa mão de obra qualificada nessas remoções nos licenciamentos ambientais futuros aqui em Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça também se reuniu na manhã de hoje e aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto é de autoria do presidente da LESC, deputado do MDB, Mauro de Nadal, e tem como objetivo simplificar os licenciamentos dos empreendimentos aqui em Santa Catarina. A relatoria da matéria foi do deputado Volney Weber, do MDB. O nosso código, ele requer, através da lei, que todo estabelecimento que assim for construído tenha que construir cisternas, reservatórios de água, da chuva, aquela coisa toda. E essa proposta do deputado Mauro de Nadal vem ao encontro de aquela região, aquele estabelecimento que comprovarem tecnicamente que tem seus reservatórios, que não tem dificuldade do abastecimento do seu empreendimento com água e que também apresentando um comprovante do município que nos últimos três anos ele não ocupou água através do abastecimento público pelo fato da estiagem, esse estabelecimento ele não precisa construir as cisternas. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!